Temos aqui mais uma vez Pokémon Master, aqui no X-Plaza, vamos ver, fazer o que? Já vencemos o país, já vencemos o Corina, vamos vencer a escala agora. A escala vem com o tempo voador, fraca tipo pedra, fantasma. Vamos ver como é que vai ser a construção do time aí. Tem pedra pra todo e qualquer lado, tá bom. Olha isso, cara. Só no terceiro time, que a nossa linda... Acho que esse é o nome dela, aqui ó, tô clicando. Tá com o principal, meu Deus do céu, que vacilo. Onde que você vai vir com... Ela, cadê? É Olivia. Cara, eu tô chateado aqui. Cucu e tá vindo com o grid. Brock, com o onde que você tá vindo com o grid. E a Olivia não tá vindo com o grid. Caraca, tá muito absurdo isso, cara. Tá muito absurdo. Então, vamos lá. A gente pega todo mundo que tem tipo... Do golpe, né? Chamaram o Milton, mas não chamaram a... Que viagem, cara. Que viagem, cara. Não morreu. Caraca, olha o Mewtwo, o Shadow Ball dele, quer sobreviver, o cara é bravo. Melhor fazer tipo pedra, deixa eu ver. Não. Toma. Cara, tinha uma ideia muito louca. Acho que eu vou fazer arte disso, fazer arte disso. Hoje, talvez não. Agora que eu fui ver, cara, nem mostrei, né? Ah tá, não. Esse aqui do tipo normal é o farm. Um momento tipo pedra, normal, voador. Tudo que eu menos preciso. Outro que eu vou passar longe. Caraca, imagina, cara. Eu dividei aqui agora, maluco. Sou obrigado a fazer uma arte dessa aí. Homenagem ao anime. Caraca, pessoal. O negro vai gostar. O negro vai gostar. O negro vai gostar. Ai, eu vou botar o chá. Ah, não. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou fazer tipo arte conceituais. Vou tentar fazer tipo arte conceitual mesmo. É doido, mano. Cadê? Tinha uma ideia boa aqui. Maluco. Vou fechar no vídeo aqui. Valeu. Fui.